Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Após quatro meses da morte da atriz Nisette Bruno, a filha Bárbara Bruno é entubada com Covid-19. Curte, comenta, compartilha, segue o canal Bloco Social Notícias. Oi gente, a gente noticiou aqui no Bloco Social que a atriz Bárbara Bruno, filha da também atriz Nisette Bruno e do ator Paulo Goulart, está entubada com a Covid-19. A entubação foi realizada no último domingo 2 por precauções médicas, já que aos 64 anos de idade a atriz requer muitos cuidados. Nessa terça-feira 3, a irmã Beth Goulart voltou ao Instagram para atualizar os fãs e seguidores sobre o estado de saúde da irmã. Segundo ela, a atriz está estável e respondendo bem ao tratamento. Mas ela pede força, oração, vamos continuar rezando, acreditando que a nossa Bárbara vai sair dessa. Bete também pediu orações não só para a irmã, como para todos os brasileiros e pessoas no mundo inteiro que estão sofrendo com essa doença. A gente segue torcendo pela recuperação da Bárbara Bruno. Curte, comenta, compartilha, segue nosso canal Bloco Social Notícias. Jesus!